Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Hoje nós vamos para o terceiro e último vídeo da série 3 charutos em uma fábrica. No primeiro vídeo eu falei sobre os charutos de custo mais baixo que as empresas produzem, usando os fumes de qualidade mais inferior que eles têm e a função desses charutos na estrutura empresarial das fábricas. No segundo eu falei sobre as relações comerciais, de colaboração, distribuição e mesmo o blending que existe entre diferentes empresas e também um pouco sobre o mercado de compra e venda de tabaco. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre os premium cigars. E da mesma forma eu estou usando a Davidoff como a empresa cenário aí para onde eu falo sobre os temas de cada vídeo e vou usar novamente um blend da Davidoff nesse vídeo. Eu convido vocês a assistir os outros dois, os outros dois vídeos, os vídeos passados, para ter uma ideia melhor do todo dessa série, caso ainda não tenha assistido, óbvio. E o charuto que eu escolhi hoje para ser o nosso, que vai nos levar ao conteúdo do vídeo é este charuto aqui, o Davidoff Yamazá em pirâmide. Ele tem seis índios de um oitavo de comprimento e o ring gauge de 52. É um charuto fabricado em 2016 na República Dominicana, na mesmíssima fábrica de onde saíram os dois charutos dos dois vídeos passados, o 3x3 e o Archetype. Só que esse aqui é um Davidoff Puro Sangue, vamos dizer assim. E é o Premium Cigar. E esse é o tema do nosso vídeo hoje. O Premium Cigar é o charuto, é o tipo de charuto, que é a menina dos olhos de qualquer empresa, de qualquer blender, de qualquer loja para revender. E, obviamente, é o nosso charuto preferido. Como fumantes, a gente, se pudesse, ou se podemos, a gente não abre mão de fumar os melhores charutos possíveis. E sempre os Premium Cigar são os que representam o que a empresa tem de melhor. Esse aqui, ele tem binder e wrapper Yamazá dominicano. Esse fumo é um fumo dominicano. E ele tem filler composto por fumos da República Dominicana e da Nicarágua. Ele tem o piloto cubano, que é um dos fumos dominicanos, usando as folhas viso. O outro fumo cubano, o outro fumo cubano, não, dominicano, que tem nesse aqui, o San Vicente. Mas, dessa vez, eles usam as folhas viso e seco. E tem outros dois fumos da Nicarágua, um de Condega, onde eles usam as folhas seco, e um de Esteli, onde eles repetem o mesmo tipo de folha. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre esse filler mais adiante. E, então, vocês podem ver, de cara já é um filler muito mais elaborado do que... Só nos mais comuns, vamos dizer assim. Ele lembra muito o filler do charuto do review passado, que foi um charuto da Caldwell, o The Last Thing. Também, se vocês quiserem dar uma olhada lá para comparar depois de assistir esse vídeo, vocês podem fazer um paralelo também, porque aquele é um Premium Cigar também. Então, vamos ver esse aqui. Ele tem a primeira... Primeiro ponto que eu queria salientar, que às vezes causa um pouco de dúvida aqui, eu não sei aí no Brasil, não se causa, que é o nome do charuto. Aqui vem escrito Yamasa, se a gente for falar em português, porque não tem o acento no último A. Mas, em espanhol, o nome desse... Porque esse aqui é um dado de uma região da República Dominicana. E essa região é chamada de Yamasa. Até que eu se sou meio japonês dizer, não é Yamasa, é Yamasa. Mas, aqui nos Estados Unidos, não ia funcionar um nome com acento. O americano ignora essas variações de língua e tudo mais. Então, por uma opção de mercado, eles abandonaram essa ideia do acento no A. E, aqui, eles falam as coisas mais impossíveis. Eles pronunciam isso aqui de maneiras variadas. Yamasa. Yamasa. E aí, por aí vai. Tem de tudo, mas, oficialmente, o nome é Yamasa. E é assim que eu vou tratar em espanhol, vamos dizer-se. E ele tem um rapper muito bonito, um rapper marrom claro. Não chega a ser aquele papel de embrulho, mas é um pouco mais amarelo, mais vermelho. Muito, muito oleoso. Ele não é nem áspero e nem aveludado. Ele tem uma textura neutra, mas ele tem um brilho bonito. Vocês podem ver nas fotos. E com essa band vermelha, que tem um sentido para ela ser vermelha. Também eu vou falar sobre isso. E a band negra da David Ops. São bands impecáveis, um papel maravilhoso. E uma impressão também espetacular. Um cheiro bem neutro, assim, de rei. E talvez uma doçura de chocolate, alguma coisa assim. Mas nada que chame muita atenção. Então, vamos pensar aqui em cortá-lo. Como ele é um pirâmide, eu vou fazer um corte aqui, não muito profundo, para ver como que o draw vai ficar. Talvez eu seja um pouco apertado, mas eu não vou cortar de novo, não. Se for o caso, eu corto durante a fumada, para a gente ter uma... Vamos ver como é que ele vai funcionar no início, não. Bom, esse charuto faz parte de uma linha de charutos lançado pela David Ops a partir de 2013, chamada de Discovery Pillars. Quer dizer, os pilares do descobrimento, do desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido. E ele faz parte... Ele foi o último a ser lançado. E ele... O primeiro foi o Nicarágua. O segundo, o Escúrio. Que é um charuto, que até tem um review dele, junto com o Runza Kappa. E é um charuto que o tema é o Brasil. O da Nicarágua, o Nicarágua, o tema é a Nicarágua, claro, né? E esse aqui, o tema, é a região de Yamazá, na República Dominicana. E essa linha, Discovery Pillars, foi desenvolvida numa... A busca da David Ops de alcançar um... Melhorar as vendas no mercado americano, produzindo uma linha de charutos com mais sabor, um bode mais alto. E... Essa linha é reconhecida por essa band negra. Todos os três têm a band negra e uma band secundária, com cores que variam. O Nicarágua é laranja, o Escúrio é meio prato, prateada, cinza, alguma coisa assim. E o Yamazá, esse vermelho vivo, quase um cor de vinho, assim. Um vermelho vivo, não. Um vermelho denso, né? Um vermelho carregado. Acho que o corte foi em cima. Não há necessidade de cortá-lo de novo, não. A não ser que haja um problema de performance dele, mas acredito que não. Apesar do Escúrio, eu lembro que eu tive um problema de performance. E ele também... Ele acho que era um Double Perfecto. Agora, esse aqui possui um Torpíroco, né? Mas acho que não vai ter nada, nenhum problema, não. E muitos sabores. Bom, é uma fumaça... Não é uma fumaça cremosa, mas não é agressiva, apesar de ter um pouquinho de pimenta. O que está me chamando a atenção é algo cítrico, algo vegetal, bem vivo, bem... É cítrico mesmo, acho que é a palavra. Laranja, talvez. Laranja, limão. Muito presente. E um fundo de terra com madeira, mas uma terra molhada. Não é aquela terra que seca a boca, pesada, não. Tudo é muito vivo, tudo é muito... Parece que tem um frescor muito grande nos sabores. Mas o cítrico é o que chama a atenção. É cítrico e doce também. Cítrico, doce... Essa terra e madeira... E não é pimenta. Eu falei pimenta, mas não é. Não tem pimenta. Deixa eu só dar um retro-rail aqui e a gente verifica essa pimenta. Um retro-rail suave, extremamente suave, não é agressivo e também sem pimenta. Mas trouxe um... Não sei dizer, trouxe um outro sabor no fim do retro-rail. Trouxe uma erva. Ele é muito vegetal, ele é muito cítrico, ele é muito... Ele está sendo rico nesse lado aí dos sabores. E muito na ponta da língua também. Tudo acontecendo bem na ponta da língua. Bom, vamos fumar. Deixar eu avançar um pouco mais e eu volto. A gente tem um monte de informação para falar hoje. Até já. Bom, 10 minutos mais ou menos que eu estou fumando. Ele começou com um fluxo super generoso. Agora não está tão... Com um fluxo tão legal assim. Talvez eu corte. Eu achei que não precisava, ele precisaria cortar. Mas não sei se é isso. A queima está legal, queima perfeita. Sem nenhum, vocês podem ver na foto aí. Nada que comentar só o fluxo que eu não estou achando muito agradável. Estou tendo que puxar muito e muito repetidamente que ele está querendo apagar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. É, ele está com alguma queima aqui. Alguma coisa está começando a ficar irregular aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, em termos de sabor, o bode dele aumentou significativamente. Mais sabores ainda. Está aí médio, médio full, alguma coisa assim. Certamente bem mais alto que o Scurion. e muita terra. Mas, de novo, não é aquela terra pesada, uma terra densa, que resseca a boca, que incomoda. Por causa da citricidade de um pouco de pimenta, que eu estou sentindo os dois, muito mais citricidade do que pimenta, essa terra fica uma terra viva. Fica um charuto... Dá para dizer quase que um charuto alegre, um charuto jovem. Não que as folhas não sejam processadas pelo tempo devido, não é isso. Mas é um sabor vivo e essa é a impressão que eu tenho, muito, muito agradável. Deixa eu ver aqui como que está essa queima. Não está legal, vamos tentar reacendê-lo aqui. Não, está com uma cherry bem bacana. Vamos só dar um retoque aqui, talvez seja alguma coisa bem aqui no wrapper, nesse canto aqui. Tudo vai voltar ao normal rapidamente, eu espero. Porque os sabores são muito interessantes, essa erva, esse cítrico, é muito rico e doce também. Eu esqueci de dizer, é uma combinação muito complexa até agora. Ele não tem nada duro, não tem nenhuma resistência em nenhum ponto. Então, se alguma coisa é localizada aqui mesmo, então só um corte maior já vai resolver. Bom, vamos deixar aqui onde é que ele vai... Vamos falar de a Yamazá. Yamazá é uma região na República Dominicana, mais no centro do país, ao norte da capital. E é uma região pantanosa e aonde era uma região reconhecida como uma área onde não se produz fumo. Não é uma área propícia para isso. O Kellner, o Henkel, o Hendrick Kellner da Davidoff, que é o Master Blender, decidiu empreitar ali um trabalho para poder tornar aquela área produtiva. porque ele sabia que aquela terra era uma terra diferente das outras regiões da República Dominicana. E ele teve uma visão, uma vision, ele projetou que ali ele poderia ter fumes diferentes e isso seria um diferencial para um determinado blend, para alguma coisa, um projeto qualquer que ele quisesse desenvolver. Então ele iniciou ali um teste, um processo de teste, que envolveu mais de 30 sementes diferentes de charuto. E aí, no final das contas, eles chegaram a três que se adequaram àquela região e ao processo deles estão sendo usadas hoje na produção dos fumos e Yamazá. Eles tinham à disposição 100 hectares de terra. Na verdade, eles descobriram que apenas 20% eram plantáveis. Você poderia cultivar ali alguma coisa com o resultado que era o que interessava a eles. E um dos segredos de encontrar esses nichos de solo que seriam adequados foi a fertilização. Eles fertilizam cada pé de tabaco individualmente. Não é uma fertilização igual uma lavoura, sei lá, um trator, um avião, alguma coisa assim. Eles são, os funcionários vão com a mão e fertilizam cada muda, cada pé de tabaco para poder dar os nutrientes necessários para aquelas plantas. Eles também fazem o transplante dessas plantas. Elas crescem até um determinado período nesse solo, depois são transplantadas para aquele outro solo, porque são solos diferentes, com nutrientes, com pH diferente. Eles alteram o pH da terra para gerar os sabores que interessam a eles. Eles também usam todos esses, além desses recursos, eles usam também a armazenagem, o recurso de armazenar as folhas colhidas em ambientes climatizados, com controle rigoroso de umidade e de temperatura. E o que mais me impressionou nisso foi que, para chegar a esse formato, para achar todas as soluções e fazer com que elas trabalhassem juntas, gerando os fumos que eles gostariam de produzir, os sabores que eles buscavam, eles levaram exatamente 20 anos fazendo isso. Quer dizer que é um projeto, é um investimento, é um estudo, é uma capacitação esplêndida. E isso é um dos aspectos que gera um charuto premium, como esse aqui, que provavelmente apagou. Mas vamos tentar. Fluxo está melhorando, dos dois últimos draws. Não está quente. Bom, acho que foi só mesmo algum probleminha localizado ali naquela região, que provavelmente passou já. Nós já temos novamente um fluxo, com todos aqueles sabores que eu disse, se repetindo, nada muito diferente. Só em termos da fumaça, a fumaça continua ainda, ela não é cremosa, mas ela está um pouco mais, com mais textura, ela não está agressiva. Ela só fica um pouco mais presente à medida que o body aumentou também. O que caracteriza um cigarro como premium? É uma combinação de matéria-prima de alta qualidade e mão de obra qualificada. A matéria-prima é simples, são fumos de boa semente, plantados corretamente, fertilizados também de maneira adequada, processados, secos, envelhecidos ou fermentados também com o tempo, na medida correta, na medida certa e sempre usando as folhas inteiras. É o charuto de long filler. Em termos da mão de obra, é o uso dos funcionários e das funcionárias mais experientes, mais capacitadas, que são capazes de enrolar com consistência perfeitamente. Esse que é o grande segredo, que o charuto tenha uma performance retocável, já que o consumidor desse charuto está pagando mais do que o consumidor do charuto dos normais, ou charutos que não tem uma matéria-prima tão à primeira linha como o dos premium cigarros. Há também na indústria uma discussão aí se o charuto Mixed Filler ou Cuban Sandwich seria um premium ou não. Alguns dizem que sim, porque eles podem levar a mesma matéria-prima dos premium cigarros, só que em folhas com tamanhos menores. Então, os sabores seriam os mesmos e a performance seria semelhante, desde que a mão de obra seja uma mão de obra, pelo menos legal, pelo menos ok, e não uma mão de obra iniciante no enrolamento desses charutos Mixed Filler. Tem gente que diz que não, que tem que ser long filler. Para mim, sinceramente, não faz a menor diferença, desde que tenha sabor, desde que seja um charuto com uma performance aceitável, que tenha belos sabores. Seria um premium cigarros, sem dúvida nenhuma. O fato de ter esse ou aquele não vai variar muito, mas certamente isso faz diferença no preço final do charuto. Os lojistas aceitam mais facilmente o Mixed Filler sendo premium, para impulsionar a venda dos charutos, já que eles têm um preço mais barato. Então, é aí uma opção da indústria, a opção de quem está vendendo ou produzindo charutos, tanto faz. Para a gente, é ótimo, porque tem as duas opções, né? E também tem um outro critério, um outro dado aí nessa definição do premium, que às vezes as pessoas confundem, que é o charuto short filler ou o charuto feito em máquina, normalmente as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, esses definitivamente não são premium cigarros. Mas existe na indústria de premium cigarros, long filler cigarros, uma máquina de mesa que ela auxilia o enrolador a ter mais precisão, a ter mais consistência no trabalho dele. Eu vou colocar um clip aqui agora e vocês vão ver como, em que momento essa máquina é usada e ela é mais do que aceita pela indústria, o uso dela é mais do que aceito pela indústria para se caracterizar um charuto premium. E esse clip é de um processo de enrolamento dentro da fábrica da David Oll. Vamos dar uma olhada nesse clip. Aqui a gente vê um enrolador montando o bunch, as folhas do filler. Ele corta as aparas e recoloca essas aparas dentro do filler para posicioná-las de acordo. Em cima da máquina a gente vê a folha do binder. Ele movimenta para cima essa máquina, esse couro plástico, não sei exatamente o que é. E a gente tem o resultado final, o binder envolvendo o filler. É colado, aí ele vai aparar o charuto para o tamanho desejado e, eliminando essas extremidades, ele coloca dentro do molde. Essa máquina, então, só reafirmando, ela é mais do que aceita no uso, na fabricação dos charutos premium cigares. Vamos lá. Então, eu quero dar para vocês alguns exemplos de outras fábricas. Como eu disse, a David Oll é uma fábrica que eu estou usando como referência. Tudo que eu estou dizendo a respeito da David Oll se aplica às outras grandes fábricas e até algumas fábricas menores também, pedidas aí as proporções de cada empresa. Então, por exemplo, alguns outros charutos reconhecidamente premium cigar, mas premium mesmo, super premium cigar. A David Oll, por exemplo, tem uma série chamada Oro Blanco, que é uma caixa de 10 charutos que custa 5 mil dólares. Eles normalmente não estão à venda, eles aparecem de vez em quando. É uma série super especial, mas só para dar para vocês uma noção aí do mercado, né? Do extremo do mercado, da borda do mercado. A David Oll também tem séries muito mais acessíveis, com algumas centenas de dólares a caixa de 10, tipo vários da série Churchill, The Royal Release, The New York City, que são alguns charutos feitos para as lojas de Nova York, e algumas outras, algumas edições especiais relacionadas à culinária. Eles relançam a Blends, que do início dos anos 2000, anos 90, são charutos, são edições especiais. O Churchill não, o New York City não. Eles são de produção constante, mas são super premium cigares também. A Ashton tem a linha Symmetry, que também é de produção regular, são charutos ultra premium. Tem os Fuentes Opus X, também são outros, que levam rótulos, sem a menor dúvida, de premium, ultra premium cigares. E tem os incomparáveis padrões, que são extremamente premium cigares. Tem a série 1926, 1964, a Family Reserve, com 45 anos, 80 anos, e algumas outras tiragens também, sempre charutos de produção regular. Não estou falando das séries especiais, não. São sempre, todo ano, toda safra, safra, esses charutos são fabricados, e são charutos extremamente sofisticados, requintados, e de preço bem elevado também. Eu falei demais, que o fluxo voltou, o fluxo está bem legal. Não tem nenhuma dúvida contra isso. Ele está quase apagando aqui. Deixa eu só dar um Double Puff aqui, para revivá-lo. Não é um problema de construção. É um problema meu, que não estou dando atenção necessária ao charuto, tá? Os sabores estão ótimos, eu vou falar já já. Eu disse desses charutos de preço muito alto, mas são charutos de um preço que é equilibrado entre as marcas. Eles têm ali, mais ou menos, a mesma faixa de preço. Mas tem algumas marcas, na verdade, não algumas, tem uma em especial, que colocam no mercado charutos de preços astronômicos, tá? E aí entra uma... Eu acho que é mais um marketing da empresa, é mais uma tentativa de convencimento de que os produtos delas são produtos acima de todos os padrões, tá? Não de todos os padrões, mas dos padrões mesmo, tá? Está acima do nível das outras. E adicionam alguns elementos, tipo bebidas, um laque de ouro. O pessoal lança mão dos recursos mais variados possíveis para se imporem, para terem um marketing mais agressivo, para tentar rotular os seus charutos como um produto de extrema qualidade, de extremo requinte. Sendo que, na verdade, eu entendo isso como uma tentativa de convencimento sobre os fumantes menos informados, menos cultos da indústria, sobre o que é realmente um bom charuto, o que é um bom fumo, uma boa mão de obra. E, na verdade, eles estão procurando vender as linhas básicas, que são as linhas que têm um preço que o mercado assimila. Esses valores astronômicos, eles não têm mercado, ou um mercado que justifique tamanho a produção e tamanho alarde sobre esses charutos. Então, é uma... Me parece mais uma preocupação com essa rotulação, ou seja, mais uma preocupação de contar vantagem, alguma coisa nesse sentido, do que uma preocupação com a qualidade mesmo. Esses eu não coloco aí dentro dessa ideia do premium cigarro que eu estou falando com vocês, e que a Dave Dorf aqui, no caso, representa muito bem, junto com as outras que eu citei, através desse charuto Yamasa, com todo esse fumo... Yamasa, desculpa. Com todos esses fumos tão bem elaborados, preparados, todo esse empenho do Kellner e da sua equipe em produzir um blend com essa qualidade extrema. E essa qualidade está sendo demonstrada pelos sabores. O bode continua ali, médio, médio, full, com uma intensidade mais... A intensidade é a mesma, mas com os vários sabores aparecendo cada vez mais. Eles entram e saem de cena ao mesmo tempo. Agora eu estou sentindo ele um pouco mais salgado, um pouco mais mineral, quase metálico, que vem junto com a doçura e com a terra. E o finish, depois do retrorail, principalmente, é mais amadeirado e muito longo. Não existe nenhuma secura, existe uma... a condução desses sabores como se tivesse um fio condutor que seria a terra. E a doçura, o salgado, a citricidade, a madeira no final, eles entram e saem, eles se acomodam ali dentro dessa linha de terra. É muito complexo, muito saboroso e muito confortável de se fumar. A fumaça dentro da boca, ela é... ela tem presença, ela não é cremosa, mas ela não é agressiva. Então, é uma combinação muito requintada e muito, muito complexa. Bom, aqui já está na hora de tirar a primeira band. Quero tirar ela com vocês. Acredito que vai ser uma das bands mais fáceis de tirar, mas vamos lá, vamos ver. O fluxo está perfeito, sem problema nenhum. Vocês viram aqui a quantidade de fumaça, a fumaça generosa. E o finish está cada vez... Só falar que não ia ter problema nenhum, a band está rasgando. Bom, deixa eu puxá-la aqui. Não, ok, foi só, acho que alguma mancada que eu dei. Sem problema nenhum no wrapper. E a band vermelha, um vermelho bonito, com duas estrelas aqui, escuras. Eu vou até tirar uma foto, mesmo ela tendo rasgado, para vocês verem. Ficou bem legal. Mas o finish dele está um pouco diferente agora. Está um finish mais rico ainda. Não só madeira, mas ele está com um pouco de couro e vem, vamos dizer, no final do finish, vem também um sabor vegetal de novo. Vem aquele, um pouco, uma acidez, a laranja no final do finish. então está muito, muito complexo, um charuto que a gente entende facilmente o que é um charuto premium quando a gente fuma esse aqui. E quando eu puxo e faço o draw, eu tento puxar ar pelo nariz também e vem um aroma de couro também, de uma madeira, uma doce. É muito, muito rico a experiência, muito, muito interessante. Bom, mas, então, a gente identifica aqui um premium cigarro. Então, a gente também aqui identifica, quando a gente identifica, é bom a gente lembrar que de todo o empenho que eu falei, de todo o processo de criação desse charuto, o investimento financeiro feito para se atingir folhas de tabaco com essa qualidade. Desde a plantação, da escolha da terra, né, de Yamazá, no caso desse aqui, ou em alguns outros, por exemplo, que o Fuentes, o Opus X, houve ali um investimento, uma tentativa muito, passaram por um processo muito demorado de se atingir o wrapper que eles desejavam para a linha mais sofisticada da empresa. Então, a Padron também com todos os seus fumos, a Águia Nossa passa pelo mesmo processo, todos os plantadores mais, os produtores, né, mais qualificados e mais preocupados com isso, também passam por todo esse processo de criar novas sementes, novos métodos agrícolas e de fermentação para se chegar num produto final de altíssima qualidade, que são as folhas, às vezes, de wrapper ou de filha, qualquer função que essas folhas tenham. e essas folhas a gente sabe que elas são plantadas para serem, para terem uma determinada função dentro do blé. Então, tudo isso é que dá o sabor que esse tipo de charuto tem, aqueles dois outros que eu fumei nessa série de vídeos, definitivamente não tem. É incomparável ao sabor e à qualidade dos três charutos, tá certo? As boutiques, as empresas de boutiques e gás, elas passam por um processo semelhante, mas numa escala bem menor, porque normalmente elas não plantam, elas adquirem charutos dos produtores, dos charutos, não, fulgos, né, dos produtores ou dos brokers, dos corretores de charutos. Então, de uma forma, de uma forma própria, elas passam por um processo semelhante, mas numa escala muito menor de tempo, de valores, de investimentos e de tudo mais. Só que com o produto final, boutique, que é o premium cigarro também. A qualidade está ali, as grandes, as grandes experiências que a gente consegue através do fumo, do ato de fumar um charuto da Caldwell, da Illusion, e de outras, da Warped e tal, é semelhante ao premium cigarro da David Astropadron, do Fuentes e Ashton, etc, etc. No filler desse charuto aqui, a gente encontra quatro fumo diferentes vindo de sementes diferentes. E vocês lembram que eu falei, quando eu falei no início do filler desse charuto, eu falei que eles usam para alguns fumo as folhas seco, para outros viso, e para um outro eles usam seco e viso. E o que é isso? Seco e viso? Isso são plantas, são folhas da planta são nomes que se dá a determinadas folhas das plantas baseadas na localização dessas folhas no pé de tabaco. As folhas ligreiras, que não estão nesse aqui, ficam em cima, aí eu vou até colar aqui, porque eu sempre esqueço isso. As folhas visas ficam mais ou menos no meio da planta e as folhas secas na parte de baixo da planta. E essa posição das folhas no pé de tabaco elas determinam algumas características das folhas, como por exemplo, espessura, habilidade de queimar ou não, intensidade dos sabores, intensidade de nicotina e principalmente elas indicam qual a função da folha no bleno e às vezes até a posição dela em relação às outras folhas no filler. Então essa é mais uma mais um elemento aí na construção do charuto. É mais um elemento que a gente a gente consome, né? Mas que os blenders levam em consideração que os blenders se preocupam na hora de fazer um premium cigarro que vai ter todas as belezas e todas as características que nós fumantes tanto gostamos. Vamos ver se ele apagou mais uma vez ou não. quase apagou eu vou até reacendê-lo aqui para evitar um sabor ruim. Seria um pecado pegar um sabor ruim desse blend aqui. Então uma leve tostada aqui só no wrapper e no binder para eles puxarem a queima de uma forma regular novamente. ele é um charuto que precisa de atenção. Não dá para deixar ele um, dois minutos descansando no cinzeiro que ele vai apagar. É, sabor o mesmo aquela riqueza toda de sal doce cítrico e o lábio está doce que é do wrapper que é a única folha que está em contato com o meu lado. A pimenta intensificou no draw mas não é agressiva não é uma pimenta forte uma pimenta por exemplo como os do Rocky Patel dos fumos hondureños é uma pimenta numa medida melhor pelo menos para o meu gosto. Bom gente mais um dado sobre o solo de Amazá é o seguinte é um solo rico em ferro em minério de ferro essa região fica próxima das minas de níquel ouro e prata da República Dominicana e essa concentração de minério de ferro exigiu aquela adubação específica em cada pé para se controlar o pH os nutrientes da terra mas gerou um sabor adocicado e apimentado para os fumos plantados em Amazon e também gerou a cor vermelha desta Bendeck que a o meu minha herança mineira eu posso falar de com bastante propriedade sobre isso principalmente se quem é o pessoal que é de Belo Horizonte ou estão ali do quadriláculo ferrífero de Minas Gerais vai saber exatamente do que eu estou falando ali a terra é super ferrosa não é uma terra legal para plantação mas é uma terra onde se explora o minério de ferro várias minas por lá um monte de desastre ambiental por lá e tudo mas a poeira de lá a terra a lama é laranja é a cor da ferrugem eu não sei eu não sei se a cor de minério de ferro de Yamazá é mais avermelhado que o de Minas Gerais mas uma roupa por exemplo que é manchada pela terra ela se torna laranja realmente a cor dela muda de acordo com a cor da ferrugem das terras ali da área de grande concentração de minério de ferro em Minas e o designer da David soube utilizar isso muito bem apesar de uma crítica talvez infundada ou não mas só um ponto de vista meu deveria ser a band do Nicaragua que é a band que corresponde a cor do minério de ferro de Minas Gerais não sei como eu disse de Yamazá é mais vermelho ou não mas é um dado que me chamou atenção apesar de eu achar muito legal essa associação que eles fizeram com o minério de ferro da República Dominicana um dia eu vou lá em Yamazá e conto pra você esse acobático de Minas então o fumo de Yamazá tem esse sabor mais doce apimentado e certamente a combinação com os fumes da Nicaragua de Condega e Esteli traz outros sabores para esse blend talvez esse sabor mais de minério acho que eu estou falando bobagem o de minério certamente está vindo de Yamazá que ali está próximo de Minas de alguns minérios mas talvez o salgado esteja vindo a pimenta esteja vindo também dos fumes da Nicaragua e a madeira talvez ou o bode mais alto a pimenta não sei tem aí certamente a combinação desses fumes de diferentes origens está trazendo mais complexidade para o blend bom a gente está aqui falando de vários aspectos do premium cigar como que ele é feito todo esse processo que a Davidoff que é o nosso exemplo aqui teve que passar e teve que gerir para chegar no resultado de um blend tão complexo assim então eu fiquei pensando o que mais que eu poderia levar de informação a respeito dos premium cigarros e o mais interessante que eu pude pensar foi se fosse possível mostrar a fabricação do cigarro existem vários vídeos aí no YouTube se vocês procurarem de pessoas enrolando charutos de diversas em diversas fábricas diversas marcas e tudo infelizmente eu não tenho nem se eu quisesse teria que ir para outro país principalmente nessa época do ano os custos etc então nada seria muito viável nesse ponto de mostrar a fabricação de um premium cigarro então eu vim me surgiu a ideia de mostrar este blend por dentro e é isso que eu quero fazer agora com vocês eu vou dar uma rearranjada aqui na estrutura da minha área de filmagem aqui de gravação para a gente conhecer um Yamasa por dentro vamos ver se a gente consegue identificar ali o fluxo está maravilhoso se a gente consegue identificar alguns elementos ver quais são essas folhas se elas são diferentes entre si nem nada nós vamos descobrir isso juntos porque eu até já fiz algo semelhante a um sei lá um ano atrás ou mais abrindo três charutos um com a short filler um com mixed filler e o outro long filler mas esse a gente vai procurar tentar identificar isso vou até colocar o card do vídeo que eu fiz um tempo atrás com esse tema mas agora a gente vai conhecer um Yamasa por dentro e ver se a gente consegue mais alguma informação sacrificando um stick com essa finalidade bom então vamos lá aqui a gente tem o um David of Yamasa com dentro do celofane vocês podem ver aqui o lacre dele está fechado então vamos começar rompendo esse lacre tirá-lo de dentro da embalagem e como ele tem essa ponta aqui do torpedo eu vou cortar bem embaixo para fugir do cap que eu acho que vem até aqui assim vamos lá porque aí a gente vai ter uma boa soltura do wrapper que eu quero começar pelo wrapper ok vamos deixar a ponta aqui bom vamos tirar também a band as band né uma eu não tirei eu não mostrei eu tirando a segunda band no vídeo na parte regular do vídeo mas não houve nenhum problema não ela saiu super fácil aqui eu estou menos cuidadoso vamos limpar a área ok então vamos lá vamos tentar soltar o wrapper aqui primeiro aqui está desenrolando facilmente vamos ver o wrapper primeiro é um wrapper super super fino e bastante flexível também olha que bela folha a cor nenhuma nervura quase nada de a rolando aqui deixa eu colocar aí ok agora dá para vocês verem esse é o lado externo e aqui o lado interno mais brilhante ainda é bastante oleoso lindo flexível macio ele não tem rugosidade parece que o lado de dentro é um pouco mais áspero que o lado de fora mas nada que chame muito a atenção de faça muita diferença vou colocar de lado aqui vamos ao binder aqui vamos ver se eu consigo soltar as folhas do binder ok tá saindo aqui fácil o binder também é um binder Yamaha aqui uma parte dele e uma outra parte aqui já é o filler já deixa eu ver é aqui já é tudo filha então vamos ver o binder já apresenta tá vendo alguns furos algumas irregularidades é uma folha sem o brilho da folha do do wrapper e é difícil dizer que é a mesma folha que ela tá até em duas partes duas folhas na verdade compondo o binder dois pedaços duas partes da folha bem mais rugosa com acabamento bem mais rústico mas numa cor muito semelhante a cor do do wrapper a gente pode ver as duas aqui lado a lado essa é o wrapper e essa de cá a do binder bem assimilar em termos de cor mas em aparência bem diferentes tá fazendo uma enorme sujeira aqui mas tudo bem vamos colocar o wrapper separado do binder do lado de cá agora vamos ver o filler o que que a gente tem aqui dentro bom tem alguns pedaços vocês estão vendo não é nada de fumo picado nada disso são folhas partes das folhas e aqui o bunch completo olha lá vocês podem ver deixa eu tentar abri-lo aqui a gente vê exatamente o que ele tem por dentro tem o centro as folhas do centro estão aqui e aqui as partes mais externas olha são sempre folhas inteiras olha com algumas elas faltam alguns pedaços às vezes igual uns uns buracos no meio porque no filler eles usam folhas que não são tão perfeitas visualmente tão agradáveis e não tem o menor problema a gente não está vendo isso mesmo para fumar elas estão aqui em termos de sabor tem folhas de cor diferente olha aqui essas duas esses duas pedaços aqui são bem mais claros do que esta folha aqui eu já perdi mais ou menos a ordem mas aqui a do centro também mais clara se parece com essa essa parece uma outra qualidade de folha aqui também talvez uma terceira e a gente vê que ela tem dentro pedaços que caem mas isso são partes que se soltaram aqui durante o enrolamento do charuto mesma coisa aqui aqui uma outra folha de cor diferente vocês podem ver aqui a diferença dessa aqui para essa aqui estão vendo essas aqui que estão mais viradas para cá são mais escuras do que esta que eu estou segurando aqui olha aqui lado a lado como que elas tem cores diferentes certamente uma é com dega a outra é esteli algumas devem ser piloto outras são São Vicente não dá para dizer qual o nome de qual olha essa aqui que diferença que ela tem ela tem umas manchas meio amareladas meio laranjas vamos até tentar tirá-las aqui não não saem estão bem presas a folha então a gente vê aqui todo o filler dele aqui um pedaço com uma nervura bem grande olha aqui deixa eu colocar mais embaixo que deve estar fora de foco estamos vendo aqui isso é uma nervura que veio aqui dentro nada de errado não tem nada de baixa qualidade nada que deponha contra o que mais me chamou a atenção realmente foi diferentes cores que identificam os diferentes fumos certamente então aqui a gente tem o filler todo em deixa eu tirar esses pedaços aqui para a gente visualizar os conjuntos mais fácil aqui a gente tem o filler aqui as duas folhas do binder e aqui o wrapper e todos aqueles farelinhos que eu tirei são produtos aí do enrolamento tirar essa parte aqui do filler para ficar visualmente mais organizado aqui os três grupos binder filler e wrapper então tá aqui o Yamasa visto por dentro não é tão bonito quanto visto por fora mas é uma a gente pelo menos conhece um premium cigar por dentro e vê que ele se vocês compararem com o outro vídeo que eu coloquei o card há uns minutos atrás aqui nesse vídeo vocês vão poder ter uma bela termo de comparação entre esses diferentes produtos das empresas em termos de nível aí de qualidade bom eu já tô aqui no terceiro terço do charuto fluxo super legal agora aqui parece que ele tá queimando um pouquinho torto mas não acredito que seja nenhum problema o body aumentou um pouco mais já quase full mas não chega a ser full a pimenta continua bem alta os sabores continuam mais ou menos aqueles mesmos indo e vindo e o finish tá cada vez agora mais metálico mais mineral perdeu aquele couro perdeu a madeira que veio antes do couro isso tudo diminuiu bastante e tem um longo finish muito agradável com esses sabores mais minerais mais de terra menos doçura também nesses últimos draws assim como a laranja que era citricidade diminuiu um pouco mas ele continua estimulando regiões diferentes da língua a cada draw e isso é um elemento que um elemento não isso é uma uma reação que o charuto causa na nossa boca e que determina complexidade e certamente ele abrange todas aquelas características de um charuto que é aroma sabor strength intensidade dos sabores equilíbrio o balanço a complexidade equilíbrio e balanço é a mesma coisa a complexidade e o finish ele domina muito bem esses elementos esse blend ele explora muito bem esses seis elementos que compõem um blend de sucesso um blend da maneira que ele tem que ser são seis elementos primordiais de qualquer charuto esse aqui dá um show em cada um deles é muito muito interessante então eu acho que ficou uma visão aí ampla dos três charutos que eu fundei mostrando bem algumas características de diferentes características das empresas baseadas em diferentes charutos e eu acho que esse processo todo de produção e de envolvimento de relação das fábricas entre si com os fornecedores e até com o mercado ele foi se tornando mais sofisticado mais elaborado a partir do boom de charutos que teve aqui nos Estados Unidos no final dos anos 90 e ele vem progredindo ele vem cada vez ficando cada vez maior mais consumo mais qualidade mais opções e isso é maravilhoso pro fumante porque a gente consegue fumar charutos cada vez mais interessantes e achar nichos de produtores que fazem o que a gente procura cada grupo de pessoas aí tem suas afinidades e cada fábrica tem algo a oferecer ou ela procura esses grupos de fumante esses nichos de mercado então as coisas vão se casando vão se encaixando e sempre num crescendo eu não sei quando que vai que isso vai parar se a gente já está perto do teto se não está qual que é a linha aí desse gráfico mas também não tenho ideia quando que se ela vai retroceder quem que vai ficar no mercado quem que não vai ficar o que que vai acontecer aí aí entram todas as variáveis de economia de produção de clima uma série de coisas mas de novo o que eu acho que é o mais legal para a gente é ter inúmeras opções e a gente difícil você não achar um charuto que você vai gostar muito porque eles oferecem de tudo hoje em dia e cada vez com mais a qualidade e com mais variedade para terminar eu quero pedir que vocês assinem o canal muita gente assiste ainda não assina e assinar é uma forma de vocês ajudarem o conteúdo ser compartilhado com as outras pessoas porque quanto mais assinantes quanto mais likes nos vídeos mais o youtube torna o canal disponível para as pessoas que o youtube sabe que procura por algo relacionado ao charuto então por favor assinem e deixem seu like e não deixem de visitar a Mr. Charuto Loja no website Mr. Charuto que é www.mrcharuto ok gente até semana que vem eu espero que até lá depois desse belo Yamazá vocês fumem muito bem tchau até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto